Eu entrei na fundação em 2002, então são 18 anos de fundação, só tinha parte mesmo o bloco 1 e o bloco 2, não tinha nada de internação, só tinha parte ambulatorial mesmo funcionando. Eu não consegui imaginar que ia se tornar no que é hoje e só crescendo, então assim eu não consigo ver a minha vida separada da fundação, a minha história é contada junto com a fundação. Eu casei aqui, eu tive meus filhos aqui, então eu tenho muito gratidão por isso daqui, que é projetado para a fundação, eu vivo esse sonho junto. Eu realmente não consigo imaginar alguém precisando do tratamento e não ter isso daqui. Quando a gente pode fornecer isso, pelo menos para mim, eu fico muito feliz. E aí Obrigado.